Na história da arte italiana, essa sala é especial. Além da primeira apresentação da ampulheta, já falamos dela no vídeo do relógio, olha lá. Nessas paredes, pela primeira vez, vemos a representação panorâmica de uma cidade, uma pintura grande, de verdade, de paisagem, e o assunto escolhido também é inédito. Não tem rei, não tem santo, nem heróis fantásticos. Só a vida se viu, como se fosse uma apresentação de teoria política. Era para ser uma homenagem ao sistema dos nove, o jeito de Sena governar. Era assim, nove pessoas eram escolhidas para se reunirem e decidirem o que precisasse na cidade-estado. Ninguém podia se sentir o chefe supremo, pois eram trocados em questão de meses. E não tinha essa de ficar repetindo o mesmo cara seguido, nem podia ter parentes ao mesmo tempo. Tudo para evitar a corrupção. Merece a sala.